Pai do Senhor meus irmãos, Pai do Senhor a todos, juntos de novo, para juntos Mais uma vez gravarmos um vídeo refletindo a palavra do Senhor A nossa proposta nesse canal não é sermos o dono da verdade e nem mostrar essa sabidão Aliás, não existe sabidão, né? A ordem é, eu vos farei lembrar todas as coisas que vos tenho ensinado Então se a gente ler, o Espírito Santo nos ilumina e a gente lembra Se não, o Espírito Santo vai me dar a palavra, ele vai dar o que você leu Ele não vai te dar o que você não sabe Ele vai te inspirar, vai te iluminar a partir daquilo que você já conhece Então essa é a proposta Aquilo que a gente conhece, a gente tenta explicar, buscar uma explicação plausível Por exemplo, há um monte de crente entre nós, hoje a gente acredita em perseguição iluminática Eu não sei nem se existe iluminática, honestamente, essas teorias das conspirações Para mim são engraçadas, interessantes, faz parte a lenda urbana A lenda urbana, a loira do banheiro, lembra? A loira do banheiro, tinha budão no nariz e tal Aquela lenda urbana de que quem juntasse não sei quantos mil Aquela latinha de Coca-Cola ia ganhar num computador ou coisa parecida E que o fofão tinha uma faca lá dentro para as crianças matarem os próprios pais Então essas lendas urbanas são assim, elas são contínuas Tem crente que acredita ainda que a fabricante do homo, do confort Tem pacto com o satanás Ainda de vez em quando surge no tempo do Orkut Vinha pelo Orkut, que a presidente ou o presidente da... Eu não sei pronunciar o nome, né? Do fabricante do homo e do confort Dessa linha, né? Eles tinham dito que eles eram satanistas E que enquanto os crentes estivessem comprando, eles iam se dar bem E isso circula até hoje, via WhatsApp, Facebook E já foi provado que se mentira Foram os concorrentes lá nos Estados Unidos Que fizeram essa fake news, essa propaganda enganosa E eles foram julgados Tenta aí quem quiser pesquisar Mas os crentes vão compartilhando essas lendas urbanas Em 2011, eu fui convidado para um almoço na casa de um amigo meu Muito chegado meu, o pastor Roger E uma pessoa que estava lá, disse que em 5 anos Isso em 2011 Em 5 anos A população mundial diminuiria para 500 mil habitantes E em 2011, ele disse isso Porque os iluminados estariam bombardeando a atmosfera com gás letal E todos aqueles que não fossem os escolhidos por ele, morreriam Faz tempo, né? Provavelmente ele deve ter arrumado uma boa desculpa Essas lendas urbanas, esses mitos Os seguidores dessas teorias das conspirações Eles lembram muito os secretários, né? Eles lembram muito os secretários, os seguidores dessas seitas Pseudo-cristãs, né? O adventismo já marcou a volta de Cristo mais de uma vez O jeovismo, né? Também já marcou algumas coisas aí bem esquisitas Não doam sangue, porque o sangue do animal é a... O sangue humano é a alma Entre outras bobagens No passado não muito distante O neopentecostalismo divulgava que o cartão de crédito Visa Era o número da besta Tá aí para todo mundo É só clicar aí nos Googles Da internet Google da internet foi boa, né? E a gente vai ver essas bobagens Então, lendo o texto A gente sai disso Uma outra bobagem Que é séria Em homenagem à semana Né? Esse mês de março Hoje é dia 9 Ontem comemorou o Dia Internacional das Mulheres É uma data política Porque foram mulheres Que, né? Se descontentaram com o seu tempo Né? E fizeram um ato E esse ato perdura até hoje Mas isso é importante É importante Não é uma data bíblica Não é uma data cristã No sentido de ter tirado dos ensinamentos cristãos Mas é uma data política e importante E eu, enquanto pastor Enquanto líder de igreja Quero parabenizar todas as mulheres E contribuir Para que acabe essas diferenças Que amenize, pelo menos Que diminua essas diferenças Há um texto bíblico que diz No Antigo Testamento Que nos últimos dias O Senhor amaria o seu Espírito Sobre toda carne Não sobre todo macho Então As mulheres podem sim Ser obreiras na cara do Senhor Mas não é disso que eu quero falar Eu quero falar da igualdade Essa igualdade Que hoje mostra Que hoje ainda Nós somos uma sociedade machista Principalmente no cristianismo conservador Não sou liberal Pelo contrário Eu sou cristão Nem conservador Nem liberal Eu sou cristão que relê Que segue o que está escrito em Romanos 12 Transformados Pela renovação do vosso entendimento Eu não entro na forma do liberalismo E nem entro na forma do tradicionalismo Está certo? Eu ismo eu estou fugindo Eu tento ser cristão E buscar o entendimento Examinando tudo E retendo o bem Em algum momento A mulher foi Não era considerada inferior Na Bíblia Sim Na queda Capítulo 3 De Gênesis Verso 16 Diz E a mulher disse Multiplicarei sobre modo O sofrimento da tua gravidez Em meia dores Dará luz a filhos O teu desejo Será para o teu marido E ele te governará Não quero falar da parte A do versículo Se eu não me engano Já tem vídeo gravado sobre isso Eu quero falar da parte B do versículo Olha o que ele diz Deus Uma das penalidades Dada a mulher A partir de Gênesis 3 16 É O teu desejo Será para o teu marido E ele te governará Olha Então é a partir daqui É a partir daqui Que a mulher perde E ela passa a ser Ela perde o que Pastor Elas? Ela perde a condição De igualdade Está escrito que Deus Viu que o homem Estava triste Por não ter uma igual E ele Falei uma adjuntora Farei para ele Uma adjuntora Ad Aqui ó Do lado Na mesma estatura Não inferior A mulher não é Nunca foi inferior ao homem As diferenças São mínimas 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 Talvez Força física Seja Talvez A mais A mais Visível Inteligência Não Capacidade Não Emocionalmente Mulher É até mais resistente Do que o homem Mas o que eu quero Aqui irmãos É assim E hoje O advento do cristianismo Ainda é lícito Esta Manter esta Esta penalidade Eu acredito Eu acredito que não Tem um texto E não existe texto solto Na Bíblia Não existe texto solto Na Bíblia Vou repetir Não existe texto solto Na Bíblia Em Atos Capítulo 3 Verso 20 A fim de que da presença Do Senhor Venha o templo de refrigério E envie ele o Cristo Que já foi designado Jesus Ao qual é necessário Que receba Até os tempos Da restauração De todas as coisas De novo Verso 21 Ao qual é necessário Que receba o céu Que o receba Que o céu Receba Que é o Cristo A assunção O arrebatamento dele Após Jesus ressuscita Fica um tempo aqui Com os apóstolos Depois ele é assunto Ao céus Ele é arrebatado Ele sobe aos céus Ele acende aos céus E ele vai E olha o que ele diz Até Que o céu É necessário Que o céu Receba Até os tempos Da restauração De todas as coisas Quais coisas? Aí ele diz Todas as coisas De que Deus falou Por boca dos seus Sobres profetas Desde a antiguidade Irmãos Se em Gênesis 3.16 A mulher sofre Uma penalidade Antes da penalidade Era igual Ou não? O primeiro Pelo menos A Bíblia cita O primeiro A ter duas esposas O primeiro A ter duas esposas Parece que era Descendente de Caim Para variar Para variar É descendente De Caim Sempre Ele toma duas mulheres Para ter esposa Sempre tem um Caimita Nessas misturas Aí É a ideia O Caimita É a ideia Do erro A ideia do erro A ideia A ideia do poder O homem Quando se sente poderoso Ele quer ter Domínio Sobre as coisas E a primeira Ele como tem Domínio físico Sobre a mulher De força física Talvez Esta seja Uma possibilidade A força física Impõe Ele tomou Duas mulheres Para si Isso não é bom A mulher hoje É igual Com o advento De Jesus As mulheres São iguais São iguais Não existe mulher inferior Não existe essa ideia De tratar a mulher Como subserviente Ah, mas lá em Efésios Está escrito que a mulher Deve obedecer ao marido Sim Mas também está escrito Lá em Efésios Que o marido Deve dar a vida Por ela Como Cristo Deu a vida Pela igreja E ninguém Fere a seu próprio corpo Então não pode Ferir a mulher A ordem dada Ao homem Por Paulo É muito mais severa Do que a mulher Quando ele fala Obedecer aos vossos maridos É assim Esteja de acordo Então assim A mulher ama Ele não pede Para a mulher amar Porque a mulher ama Naturalmente Ele pede para o marido O marido ama E suas esposas Por quê? Porque em geral O homem tem essa questão Da racionalidade Ele é mais bruto É mais insensível Então aqui Todas as mulheres Sejam Abençoadíssimas Nesse Mês de março Que se comemora Alguém fala Esse negócio De ter data É importante a data Mas eu não sou contra Muito pelo contrário Se existe a data É porque há uma lembrança E geralmente É uma lembrança De discriminação Por isso O dia do negro Da consciência negra Porque há Uma discriminação Então vamos lembrar Que nós Éramos assim O dia que não Houver mais discriminação A gente acaba com os dias O dia que não tiver Mais discriminação A gente acaba Por que no Brasil Tem estatuto Da criança e do adolescente Porque no Brasil A criança e do adolescente É destratado Por que tem estatuto Do idoso Porque o idoso No Brasil É deixado E mundialmente O dia da mulher Porque a mulher Mundialmente É posta Como ser Uma inferior Então a lembrança Nós cristãos Vamos parar com isso Não é lícito Um cristão Tratar uma mulher Como inferior E parar com esse negócio De falar que a mulher Tem que obedecer ao marido Ela não tem que obedecer nada É estar de acordo O que o Paulo está dizendo É isso Esteja de acordo com ele E ele ame A sua esposa Amém? Deus abençoe todos nós Principalmente nossas mulheres Porque sem elas Sem as As nossas esposas Sem as mulheres A obra Sofreria muito E está escrito Derramarei sobre o meu espírito Sobre toda a carne Não é sobre todo o macho Sobre todo o homem Andros Não é em grego Sobre todo o varão Não, não, não Sobre toda a carne Sobre todas as pessoas Deus não faz acepção De sexo Deus não vê gênero Deus derrama Do teu santo espírito Sobre todos nós Pode ter mulher pastora É óbvio É óbvio Na minha opinião Não tem texto bíblico Que dá vazão para isso Não tem ainda E não vai ter Obviamente Mas tem texto bíblico Que dá vazão Para a mulher de aconiza Lá no último capítulo De Romanos As nossas traduções Conservadoras Trazem assim É Febe Que é Ela serve na igreja De Sem Creia Mas o texto original Grego é assim Não espalha Senão os conservadores Vão ficar bravos Ela é de aconiza Em Sem Creia Deus abençoe Todas as mulheres E que a gente Possa abrir Na nossa mente Esparar com esse Conservadorismo Tacanho Que não leva a lugar nenhum Como Paulo diz São fábulas caducas E essa coisa De macho De igreja machista De pastor machista De bíblia machista Isso não existe Paulo não é E nunca foi machista No decorrer dos vidros Nós vamos gravar Os vidros Mostrando que Paulo quando Lá em Timóteo Quando ele fala Ele fala de mulher Que era separada Para o diaconato A tradição E a tradução Conservadora Fala que é das mulheres Dos diáconos Muito pelo contrário Era mulher Que estava sendo Separada Para o diaconato Que Deus ilumine Sua vida Vem nos visitar Você que está Nos assistindo Pela primeira vez Curta aí O nosso canal Clique no sininho Para receber as notificações Vem fazer uma visita Aqui na nossa igreja Em Ferro de Vasconcelos Conversa conosco aí E eu te passo o endereço A gente conversa Via WhatsApp Pela graça E pelo santo poderoso No nome do nosso Senhor Jesus Cristo Receba a paz do Senhor Fique com Deus